Por aqui, tudo caminhando e a gente segue de olho naquela história, né, Felipe? Exatamente, a história envolvendo o bate-cabeça ali entre duas secretarias aqui da cidade de Campinas, Secretaria do Verde e Secretaria de Urbanismo. Conversei ontem com a promotora Luisa Tomebach, do Ministério Público, que entrou com um inquérito pedindo e investigando, apurando, a liberação de construção, aliás, de qualquer tipo de construção na área de proteção ambiental de Campinas. Vamos trazer um trechinho da fala dela, a gente já repercute. A gente já tinha esse procedimento em andamento na promotoria. A própria associação Resgate do Cambuí já tinha enviado algumas documentações para a gente, relatando essa questão, e a gente já tinha algumas informações do município, mas eu decidi evoluir para o inquérito civil para a gente conseguir apurar melhor isso daí. A gente vai apurar elementos e provas para decidir se, ao final, a gente vai conseguir arquivar e verificar que a conduta da prefeitura não foi ilegal, foi estar dentro da lei, ou a gente vai, possivelmente, entrar com uma ação civil pública ou tentar um TAC, uma recomendação, caso tenha ocorrido alguma ilegalidade. Mas isso a gente só vai conseguir determinar ao final das investigações. E durante as investigações, a gente pode pedir relatórios técnicos, ouvir secretários, se a gente achar pertinente, ouvir as partes, ouvir os representantes, o próprio empreendimento também, solicitar documentações para a prefeitura. Está aí, então, a entrevista da promotora Luísa Tomé Bach, falando sobre aquele bate-cabeça entre as duas secretarias, sobre a aprovação de empreendimentos na área de proteção ambiental, nesse caso específico, nos Rousas. Bruno, para a gente avançar nesse assunto e discutir algumas questões, Olha que interessante que essa promotora vem trazendo. É uma área de proteção ambiental. A divergência é o que alertou, novamente, para um assunto, que este grupo, que é o Resgate Cambuí, já vem apontando há muitos anos que são as áreas em que são aprovados condomínios ou empreendimentos que acabam afetando, de sob maneira, as regiões que são verdes ou de proteção ambiental. Dentro dos pareceres que foram apresentados, e o documento está todo exposto lá no João Campinas, vale a pena dar uma olhadinha, observamos com uma leitura um pouco mais aprofundada, Bruno, que ele, inclusive, no parecer, ela separa os loteamentos por nome de empreendimento, dizendo que tem uns que estão, sim, em área de proteção, outros não, e assim, também é considerado zona de proteção de manancial. Então, não é só o verde, tem manancial por ali também, e aí é que é vedado fechar por muro ou qualquer outra estrutura. Alguns casos, eles até autorizam alambrado. Mas o debate, a gente já falava ontem, é mais aprofundado, não é? O debate é mais embaixo, não é, Carol? Porque se trata, na verdade, de quando interesses econômicos entram em conflito direto com aquilo que o poder público, em tese, deve proteger, que é principalmente essas áreas de preservação, e também o interesse público como um todo, né, Carol, sobre elas. Se você tem até entidades da sociedade civil que judicializaram, portanto, essa medida e instaram aí o Ministério Público, de alguma forma, responder a esse imbróglio que a gente está trazendo aqui nesses últimos dias, é importante também ter clareza de que o próprio poder público tem batido cabeça, como muito bem disse o Filipe Pereira, e não tem dado tranquilidade nem segurança jurídica, né, Carol? Porque aí você fica naquele língua, afinal de contas, pode ou não pode? Até onde vai? Quais os critérios? Quais são aqueles casos que se encaixam na regra geral e quais são aqueles que são exceções? Então, eu penso, particularmente, que até para se evitar esse tipo de dor de cabeça, esse tipo de problema, seria adequado uma espécie de, vamos por assim, exposição mais pública dos critérios, ou até por parte do próprio governo, a fim de apaziguar e pacificar a situação como um todo, dar um encaminhamento só em relação a isso que está sendo debatido e está sendo discutido. Porque por mais que agora o governo venha a dizer que não teve bateção de cabeça entre as secretarias, foi justamente o que a gente viu, foi um falando uma coisa, outro falando outra, os interesses econômicos também, na figura daqueles que desejam fazer o cercamento, estão dentro do campo da disputa dos interesses também, não estão equivocados em solicitar, a questão é quando o poder público não tem uma resposta final. E aí a própria promotora já deu a dica, né, vai investigar, tem desejo de um pouco mais a fundo e quer esclarecimentos específicos conforme for andando o processo. Ou seja, mais uma situação que acabou nas mãos da justiça que poderia ter sido anteriormente resolvida no âmbito da política, né, Carol? Deu, sabe, porque um dos detalhes aí, pessoal, para a gente fechar, a própria Secretaria de Urbanismo de Campinas, a Carolina Baracate, ela mudou uma área dos loteamentos, que era rural, fixando como zona residencial. E aí a confusão ficou pior ainda. Aí fica pior ainda, né? É aquilo que a gente fala, não dá para fazer no limbo, né? É, ficam pareceres diferentes. Obrigada, Bruno, pelo cafezinho de hoje. A gente volta amanhã com mais assuntos aqui no Café com Política. Eu que agradeço. Abraço, Carol, Felipe e todos os nossos queridos ouvintes. Valeu, Bruno. Até amanhã.